A década de 80 também pode ser considerada a era de Nelson Piquet, um vitorioso em todas as pistas. Aí vem Piquet, pra ponderada! Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet Sotomaior, 35 anos, participou de 141 grandes prêmios, vencendo 20 provas. Estreou em 78 no grande prêmio da Alemanha com o Ensign 22 Motor Ford. No mesmo ano, pilotou um McLaren, passando depois para Brabham, onde foi campeão em 81. Exausto, Piquet saiu do cockpit do Brabham para comemorar o primeiro campeonato. Dois anos depois, em 83, ainda na Brabham, Piquet chega ao bicampeonato. No ano passado, já com as cores da Williams, Piquet partiu para a conquista no tri. Foi uma caminhada difícil, que teve momentos de grande suspense, como o acidente nos treinos para o grande prêmio de San Marino. Piquet foi removido para o hospital, onde ficou constatado que tudo não passou de um susto. Como este de Nigel Mansell, principal rival de Piquet na luta pelo título, que acabou chegando por antecipação no grande prêmio do Japão, penúltimo da temporada. Para chegar ao tetra agora em 88, Piquet mudou muita coisa. Agora a equipe é a Lotus, com a cor amarela. Piquet mudou muita coisa. Piquet mudou muita coisa.